Olá pessoal, vamos ver com vocês, vamos aí vamos a fazer o final, a gente vai ter um dia de festa ali hoje a gente vai ter um dia de festa aqui, vocês já estão aí, vamos começar a festa ali, a gente acabou de chegar aqui e vamos ficar até mais tarde, às 10h da noite, mais ou menos, é isso aí, aí eu vou mostrando vocês a gente, eu vou fazer o Acabei de pegar neste tanto, estou vendo ainda. Então a gente, com Deus abençoar, vai ter muito mais a gente aqui para ter a noite. Põe o verde aí no céu. Aí pessoal, para vocês é um pó do sol de um ângulo diferente, do mar para a terra. Coisa linda que também deixou para nós. Aqui continuando a pescaria aqui. E vamos ver o que aqui dá. E eu e meu parceiro Herpes. No momento só pegamos aqueles peixinhos aí, mas vamos te mostrar mais aí neste tanto, por fé em Deus. E aí